Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Robert Silva É o meu primeiro vídeo tutorial E o motivo de eu estar começando essa série de vídeo É esse dashboard do Grafana Eu faço parte da comunidade do Zabix Brasil Do Facebook Onde eu agradeço aos colegas Que ajudam muito com todas as informações E o compartilhamento de conhecimento que todos têm Todo mundo sai ganhando Eu já tinha visto o pessoal falando sobre o Grafana Mas não tinha tido a oportunidade de instalar, testar e conhecer a ferramenta Através da necessidade eu tive que ir em busca de informação Para poder entender como funciona a ferramenta Eu comecei todo esse trabalho por volta de meia noite Fui dormir sete horas da manhã com o dashboard desta forma Para falar que não estava dessa forma eu não tinha a fila de disco Eu não tinha colocado a fila de disco Aí depois no outro dia quando eu acordei eu pensando Eu falei, pô, se já que eu monitoro o espaço em livre É legal colocar a fila em disco Então quando eu compartilhei esse dashboard na comunidade Eu identifiquei que muita gente tinha dificuldade de como que funcionava Como adaptar para o seu ambiente Então eu vou começar uma série de vídeos aqui Onde eu vou montar um servidor Zabix do zero Integrar o Grafana do zero E começar a criar os dashboards Para explicar como que eu cheguei nesse nível de detalhamento E nessa facilidade Que se a gente pode observar aqui Eu tenho a opção de escolher qual grupo de host Que eu quero gerar o dashboard E qual que é o host Baseado nessas duas informações ele coleta todos esses itens Tá ok? Então vamos lá para o que interessa A gente tem uma máquina virtual em cima do VirtualBox Vou rodar aqui o vídeo tutorial Essa máquina virtual É um Debian 8 Tá ok? Então a gente vai estar instalando o Zabix Nesse vídeo a gente vai instalando o Zabix Server E deixar ele funcionando Tá ok? Então baseado no tempo que a gente fica se batendo aí Para entender as ferramentas Depois a experiência que a gente adquire Então eu já separei esses comandos E a lista de comandos que eu utilizo para a instalação do Zabix É baseada na documentação oficial E algumas adaptações Conforme foi surgindo a necessidade Tá ok? Então primeiro aqui a gente vai criar o Vai entrar na partição temporária E vai fazer o download Do pacote Para o Debian Tá? A gente então vai estar instalando o repositório Para estar instalando o Zabix Server Tá ok? Ah, como que eu encontro esse pacote? Bom, esse pacote Ele está disponível No próprio site do Zabix Então se eu vir aqui O repo Zabix.com Tá ok? Eu fico aqui Em Zabix Seleciono a versão No caso eu estou utilizando a 3.0 Seleciono o sistema operacional Vamos ver onde é que está aqui O meu comando A gente vai acessando os diretórios E sempre isso daqui Vamos utilizar sempre Zabix Release Então pode ser que mais para frente Quem estiver vendo esse vídeo Já não está nessa versão do Zabix Mas a pessoa consegue Identificar onde que está Onde que ela consegue Os pacotes para estar fazendo a instalação Via pacote Tá ok? Então eu utilizei esse aqui O Zabix Release 3.0 Para a Jazz Ao Db Tá ok Então já está baixado aqui Como a gente pode ver O download já foi efetuado Agora a gente vai Instalar O pacote Tá ok Instalando Beleza Vamos atualizar A nossa lista de repositório Agora que a gente já instalou O repositório dos Zabix Esse processo Geralmente demora um pouco Ainda mais que minha internet Está com uma carroça Aqui Mas se ele ficar muito prolongado Eu corto essa parte do vídeo E a gente continua depois Já quando finalizar Essa etapa Tá? Mas até que está indo rápido aqui Vamos acompanhar mais um pouquinho Então vou explicar Enquanto ele está instalando aqui Um pouquinho do que foi feito Um cliente ele estava entre escolha Do PRG PRTG E o Zabix Ele disse que a aparência do PRTG É melhor Para apresentar Para a diretoria Tudo mais Eu Eu passei para ele Informação sobre o Grafana Era uma API do Zabix Que era possível criar Dashboard voltado para o negócio Então a gente Tem uma infinidade de opções Só depende da nossa criatividade E a minha grande dúvida Foi Poxa Esse cliente tem Poucos servidores Mas se eu pego um cliente Com 300 200 servidores Eu vou ter que criar Um dashboard Para cada Servidor Selecionar manualmente Então Eu fui atrás da informação Tem a forma Da mesma forma Que a gente trabalha Dentro do Zabix Que a gente tem um template Com uma coleção de itens De triggers De gráficos De telas No Grafana Também é possível Criar um template Um pouco mais complicado Tem que trabalhar Um pouco mais O desenvolvimento Entender um pouquinho De Linux Para trabalhar Com os regex Trabalhar um pouco De variável Mas no final Dessa série de vídeos A gente vai estar Todo mundo vai estar Entendendo como funciona E vai conseguir fazer Isso aí tranquilo Beleza? Esse é o objetivo A gente quer compartilhar O conhecimento Para todo mundo Chegar Num nível legal Do Zabix Do Grafana Todo mundo vai conseguir Trabalhar tranquilo E a comunidade Crescer cada vez mais Né? Então aqui Agora empacou Na Mas já não está andando Então beleza Vamos ver aqui Ainda falta um pouquinho Então esse aqui É o do Dashboard Para o BND Windows Né? Então Eu trago a disponibilidade A latência de rede A perda de pacote E o uptime Tá ok Uso de CPU Carga do sistema Uso de memória E a paginação Aqui que está o detalhe Espaço livre e disco Eu falei Pô, estou trabalhando Com variáveis Como que eu vou criar Vários gráficos Através de uma variável Por exemplo Que nem no Zabix A gente cria o grupo de host Na verdade Cria um mapa de rede Baseado em grupos Nos elementos do grupo de host Então eu não tinha Não sabia como fazer Então acabei Optando fazer dessa forma Quem sabe Alguém da comunidade Consegue chegar Nesse nível de detalhe Ou eu mais pra frente Consiga entender Através de uma Único Uma única partição Eu gerar vários gráficos De repente A gente coloca Em outro formato Aqui Esse é o objetivo Mais pra frente Quem sabe Um desafio aí Pra gente estar Conseguindo fazer E compartilhando Pra comunidade Está instalando ainda E aqui eu tenho Do Linux Linux eu tenho Um pouco mais de informação Né? Esse horário aqui Ele é um Clock Panel Do próprio Grafana Tá? Não é nenhum item Coletado pelos Alex Apesar que pode ser feito Através do horário local Do servidor Tudo mais Mas a gente está fazendo Aqui com o próprio O próprio plugin Do Grafana A mesma coisa Que for basicamente As mesmas informações Qualidade Latência Perda de pacotes Qualquer o uptime O CPU A carga do sistema Pra Linux É muito importante O uso de memória Só que memória No Linux Não basta Então a gente tem que ver Qual que é a memória Swap O uso do cache Número de processos rodando Número de processos executando E aqui o espaço em disco Como eu ainda Não achei uma forma De puxar A fila de disco Em ambiente Linux Então Eu não coloquei A fila de disco aqui Ok? Vamos ver se a nossa instalação Já concluiu Beleza A gente já atualizou Os repositórios Agora a gente vai começar A instalação Do Zabbix Então aqui vai dar Um apt-get install A gente vai estar instalando Zabbix server com MySQL O front-end PHP Na documentação oficial O comando vai até aqui Mas a gente sabe Que precisa instalar O Zabbix int E o Zabbix get Para poder fazer teste Stroboshoot E tudo mais Tá ok? Tá Vou instalar aqui Sim Está instalando Esse processo Também demora um pouco Porque ele vai instalar Todos os requisitos Do Zabbix server Funcionar Cada biblioteca Todas as dependências Necessárias Para o funcionamento Do Zabbix Tá ok? Depois disso A gente vai Criar o banco E aí A gente só vai fazer Alguns ajustes E vai ter nosso Servidor Zabbix Já Disponível Para começar Os nossos testes Tá ok? Vamos voltar aqui Ver como é que está Esse processo Realmente demora um pouco Eu estou falando Que vai demorar Sete minutos Tá ok? Eu vou dar uma Pausa no vídeo Aqui E após a instalação Essa instalação Eu volto Com o vídeo Tá ok pessoal? Opa galera Demorou um pouquinho Mas Já finalizamos Aqui a instalação Então depois Que a gente Daquele comando Para instalar Dá esse comando Aqui Opta get install Zabbix server MySQL Frontend E tal No Zabbix server MySQL E agora ele vai pedir Para a gente Uma senha de root No MySQL Tá? A gente vai colocar Uma senha Qualquer aqui Eu estou usando Eu estou usando A Zabbix Por exemplo A senha Tá? Depois disso Ele continua A instalação Dos pacotes Desculpa pela tosse Aí Estou Finalizando A instalação Vou fechar Essa aqui Que a gente Não vai usar Mais agora Estou Descompactando MySQL As dependências Depois disso Vamos finalizar Aqui A gente vai Conectar No servidor MySQL E criar A base De dados Dos Zabbix Porque a gente Instalou o MySQL Mas ele não cria A base Que o Zabbix Vai utilizar Tá ok? A gente vai utilizar Esses comandos Aqui embaixo Isso aqui Pode desconsiderar Foi um outro teste Que eu estava fazendo Como é a gente Vai utilizar Esses comandos Aqui Conectando MySQL Aí Finalizando Beleza Vamos conectar No MySQL A senha Que a gente Colocou Criar a base Criar usuários Zabbix Vamos dar Vamos dar Permissão Para ele Dentro Da base Atualizar Os privilégios E agora E agora Sai do banco Beleza O banco Está criado Agora a gente Precisa Importar As tabelas Do banco De dados Nesse diretório Nós temos As tabelas E com esse Comando Aqui A gente Vai fazer A instalação Vou trocar Aqui Porque no meu Outro exemplo Que eu tinha Usado O usuário Root Que eu vou Usar o próprio Zabbix Na base Zabbix Colocamos A senha E agora Um pouquinho Que está importando A tabela Agora a gente Vai começar A fazer As últimos Ajustes Os arquivos De configurações A gente vai Ajustar Zabbix Underline Server .conf Com as informações Do banco Qual que é o host Qual que é o nome Qual que é o usuário E a senha Que a gente Vai estar utilizando Beleza Abrimos Zabbix Server Vamos procurar Db host Vou copiar Aqui Db name Zabbix Já está Db users Zabbix Db password Db password Zabbix Também Tá Beleza Quando a gente Instala o Zabbix Server Por padrão Ele não inicia Com o sistema operacional Então a gente Vai colocar Ele para estar Iniciando Habilita Ele aqui Já Habilitou Inicia E o Zabbix Server Beleza Agora vamos ajustar O Apache A gente vai ajustar O time zone Do Apache Aqui Tá marcado Tá comentado Da Date time Date time zone A gente vai deixar Vou deixar esse comentário Para não me chamar Aqui do original Então a gente altera De Europe Para América São Paulo Aqui Dá um tempo aqui Para deixar Organizadinha Aqui Aqui Também Finalizamos Já Iniciei o servidor Do Apache Prontinho Agora a gente vai conectar Através Do nosso Navegador Nosso Zabbix Server Para fazer Os últimos Ajustes Então O IP Do nosso Servidor Barra Zabbix Aparece a tela De instalação Do Zabbix 3.0 Next Aqui São todos Os pré-requisitos Ele faz Uma checagem Estão todos Como ok Next Aqui A parte mais importante Aqui a gente vai configurar A conexão Com o banco de dados Todo esse processo Vai gerar Um arquivo De configuração Do PHP A porta padrão Database name Zabbix User Zabbix E o password A gente coloca assim O que a gente definiu Zabbix também Esse é o nome Que vai aparecer Lá no dashboard Vou colocar A gente não precisa Colocar agora E depois pode ser alterado Next Ele vai dar Um sumário Para ver se está tudo ok Next Bom Nossa instalação Finalizada com sucesso Está ok Já temos o dashboard Dos Zabbix Usuário Quadrão Admin Com a maiúscula E assim As Zabbix Ok Aqui a gente já tem O nosso dashboard Nosso Zabbix server Ele já está Executando Está ok A gente finaliza Esse vídeo tutorial Por aqui E nos próximos vídeos A gente vai Estar fazendo Algumas Pequenas configurações Do Zabbix E integrar ele Com o Grafana Beleza pessoal Espero que tenha gostado Tenha ajudado Quem tem alguma dificuldade Ainda na instalação Do Zabbix 3.0 E até a próxima Tchau 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 Tchau